Eu te escolhi, filho meu Eu te chamei pelo amor Eu te remiti e enviei ao mundo inteiro Pra falar aos corações que ainda não tem o verdadeiro amor Você já passou muitas lutas Sem muitas outras onde vir Mas estarei contigo, filho meu Eu não tenho mais Quando passares pelas águas estarei contigo Quando pesares nos espinhos Pisarei também Quando passares pelo fogo Eu não te queimará Nem a chama haverá em ti 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 Amém